Você abriu sua loja e não sabe quais são os próximos passos? Fica tranquilo que hoje eu vou te ensinar a configurar o logo da sua loja. Vamos lá? Serão dois passos super rápidos. Primeiro, acesse o painel da sua loja, clique na opção visual e depois logo. Na tela seguinte, você pode escolher a imagem do seu logo ou se a pasta de imagens estiver aberta, você pode arrastar para dentro do painel. É importante que você saiba que o logo deverá ter dimensão entre 200x200 até 600x600 pixels e tamanho máximo de 1 Mega. Pronto! Fazendo isso, o logo já vai ser salvo automaticamente e adicionado à sua loja. Foi bem fácil, né? Em breve estarei de volta para te ajudar nos primeiros passos de configuração da sua loja. Pronto! 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 Pronto!